Duplicar essa rodovia significa dar ao agrécio pernambucano a integração com o desenvolvimento de Caruaru e de Recife. E certamente isso vai significar o quê? Melhoria na qualidade de vida, vai significar emprego, vai significar mais oportunidades para as pessoas. E nesse momento em que a gente está, só o ministro de transporte vai investir na área de transporte 23 bilhões. Toda vez que você gera um quilômetro de asfalto, você gera esperança junto, querendo mais emprego e renda para o povo. E verificar o esforço que o senhor tem feito, que o ministro Rui Costa tem feito para lançar o PAC no Brasil afora, certamente nos dá muito entusiasmo para seguir trabalhando. Serão 80 bilhões de reais investido no PAC nos próximos quatro anos. E vai ter muito investimento em todas as áreas, porque nós sabemos que o que vai fazer esse país ficar feliz é quando a gente estiver gerando emprego, a massa salarial estiver crescendo, o preço da comida estiver baixando e o povo puder, inclusive, fazer uma viagem de avião para visitar os seus parentes para outros estados. Legenda Adriana Zanotto